Porque deixaste de gostar de mim Um amor não morra assim Teu coração está frio Não bate mais por mim Eu sei Teus beijos doces já não sinto em mim Estão longe daqui Nunca pensei que o amor Fosse fugir de mim Fugir de mim Não posso entender Quando é que o teu amor por mim mudou? Quando é que tudo em nós se transformou? Porque deixaste de gostar de mim Um amor não morra assim O para sempre já deixou de ser O quanto é mágica desejaste ter Porque deixaste de gostar de mim Um amor não morra assim Um amor não morra assim O que é que em ti mudou? O que nos afastou? Não sei Teus braços onde eu me entregar Deixaram-me aqui Pensei que o nosso amor 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 de mim, um amor não morre assim, eu não sei, deu calor por mim e congelo assim, juraste amor para sempre, não vou nunca entender. Quando é que o teu amor por mim mudou, quando é que a tua luz nos transformou, porque deixaste de gostar de mim, o amor não morre assim, o Para sempre já deixou de ser O quanto mais me desejaste de ter Porque deixaste de gostar de mim O amor não morra sim O amor não morra sim O amor não morra sim O amor não morra sim